Eu vou abordar um tema bastante parecido com o da ministra, que é a questão dos aplicativos. A discussão hoje é muito grande sobre os aplicativos serem legais ou ilegais, como a ministra bem colocou. E nós temos diversos tipos de aplicativos, com diversas funções diferentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos e vou citar hoje, especialmente na minha análise, o caso do Netflix e o caso do WhatsApp, como a regulação está enxergando esses aplicativos e como, obviamente, nós temos hoje discussões sobre a legalidade desses dois aplicativos. Passando à questão dos conflitos, vai surgir na medida em que esses aplicativos fiquem cada vez mais populares e que as pessoas usem cada vez mais. E hoje a profusão do uso dos aplicativos na internet é uma coisa absurda. Nós temos esse gráfico do que acontece na internet em um minuto, para ter uma ideia em um minuto, 23 mil horas de vídeo são assistidas ao mesmo tempo no mundo inteiro, no Netflix. E o WhatsApp é outro aplicativo, vou passar esses dados rapidamente, mas existe um motivo pelo qual os aplicativos crescem tanto. E eu diria que o principal motivo é que não existe uma regulamentação específica para cada um deles. Na medida em que essa discussão começa a acontecer e essa possibilidade começa a se colocar como pauta de discussão em diversos aspectos e, obviamente, as indústrias afetadas pelos aplicativos começam a se organizar para reagir ao movimento de substituição ou de competição que os aplicativos impõem. Nós vamos ter discussões jurídicas das mais diversas naturezas e vamos ter que enfrentar o arcabouço jurídico que nós temos hoje para poder encarar e analisar se esses aplicativos podem se desenvolver dessa forma ou não. Eu coloquei aqui algumas questões, motivos pelos quais os aplicativos crescem tanto, mas além da questão da expansão das redes de telecomunicações, que ela é a base de tudo isso, se todos nós aqui não tivéssemos rede de telecomunicações, smartphones em nossas mãos, nós não estaríamos usufruindo da maioria desses aplicativos. A questão da inovação e dos modelos disruptivos para serviços tradicionais, como é o caso, por exemplo, do transporte de passageiros, são nada mais do que ofertas inovadoras de uma coisa que já existe e, muito provavelmente, 90% das vezes, de uma forma muito melhor do que já existe. De forma que, conforme a ministra bem colocou, é preciso agregar valor e colocar para um preço menor para que o usuário faça a opção, porque quem escolhe, no final das contas, quem vai usar o quê, somos nós, usuários. E é claro que, hoje, os aplicativos conseguem oferecer um jogo de equilíbrio entre a função e o preço daquilo que está sendo ofertado em função, muito, da ausência de regulação específica de cada um deles. Porque todas as empresas aqui presentes, advogados, e eu tenho certeza que o judiciário é bastante ciente disso hoje em dia, sabem do custo regulatório de compliance que existe para uma empresa atender todas as dezenas de centenas de regulamentos que nós temos a respeito de todas as atividades que são exercidas no Brasil a partir da nossa tradição positivista de colocar em lei e em regulamento tudo aquilo que nós, em tese, podemos fazer. Claro que isso vem junto com uma carga tributária e uma ausência de taxas cartoriais, que eu diria que é muito importante para muitos desses aplicativos, principalmente para aqueles que são, diferentemente dos aplicativos de intermediação, como a ministra bem colocou no caso do Uber, aplicativos que substituem serviços existentes, como é o caso, por exemplo, do WhatsApp oferecendo serviços de voz, chamadas telefônicas, e como é o caso do Netflix oferecendo um serviço que muito se parece com o nosso serviço de televisão por assinatura, sem a necessidade de outorga do Estado. Obviamente, a qualidade e o preço do serviço de telecomunicações, se fosse maravilhosa, não nos levaria a buscar alternativas mais baratas e mais interessantes ou, com certeza, faria com que essa migração fosse uma migração muito mais lenta, mas nós temos hoje um interesse vertiginoso das pessoas nas aplicações, especialmente porque, além do custo ser um custo muitas vezes proibitivo, e vale dizer que, no caso de um serviço de telecomunicações, 40% da nossa conta é imposto, pura e exclusivamente imposto, portanto, é claro que o serviço precisa conseguir compensar e dar o lucro, como a ministra já bem colocou, completamente ilícito de ser perseguido, abraçado pela nossa ordem jurídica. Claro que a carga tributária da internet, ela facilita muito que o preço possa ser mais barato para o consumidor. Focando, então, em dois exemplos, a Lei 9.472, que é a Lei Geral de Telecomunicações, ela estabelece uma dicotomia entre serviços de telecomunicações, que são serviços regulados, e serviços de valor adicionado, que o judiciário já teve a oportunidade de se manifestar sobre a natureza jurídica, que faz com que a equação de número de normas a serem observadas por cada uma das empresas seja abissal. Então, os serviços de telecomunicações, a princípio, eles são definidos na Lei Geral de Telecomunicações a partir de uma diversa centena de funcionalidades, e a Anatel tem competência, a Agência Nacional de Telecomunicações, para discriminar quais são os tipos de serviços de telecomunicações. Serviços de telecomunicações de voz, serviços de telecomunicações de vídeo, enfim, todos esses serviços que nós temos à nossa disposição, o serviço móvel pessoal. As modalidades, portanto, são definidas pela Anatel. Para que você invente um novo serviço de telecomunicações, ele precisa estar previsto na regulamentação. E eu diria que essa é a grande diferença dos serviços que nós chamamos de serviços de valor adicionado, que podem ser inventados por qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento, sem autorização de alguém, para se entender como um serviço possível, juridicamente viável, e que tenha aceitação pelo público em geral. Um colega meu, executivo da TIM, no começo do ano, ele sintetizou de uma forma muito clara o efeito que os aplicativos de texto, ou seja, as mensagens que nós mandamos em diversos aplicativos do tipo Viber, WhatsApp, tem em uma empresa de telecomunicações. O problema da empresa de telecomunicações é só um, eles não inventaram WhatsApp. Apesar de todo o dinheiro que eles têm, apesar de dezenas de centenas de pessoas que eles têm, esse aplicativo tão simples, com essa interface tão simples de ser percebida, foi inventado em uma garagem da Califórnia sem nenhum apetrecho, em nenhum departamento de desenvolvimento tecnológico, como as grandes empresas de telecomunicações têm à sua disposição. Porque empresas de telecomunicações estão tão acostumadas a pensar dentro do quadradinho, dentro daquilo que elas podem fazer, antes de pensar no que elas querem fazer, elas perguntam se elas podem fazer. Elas consultam o regulamento para ver se aquilo está previsto, para saber se ela pode fazer. O princípio da livre iniciativa é muito parecido com o princípio da legalidade para a administração, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Não é essa a regra para os serviços, para os cidadãos, para as empresas, mas é assim que se pensa em ambientes regulados. E o serviço de telefonia, tanto fixa como móvel, é um serviço extremamente regulado e que, apesar de ser extremamente regulado, não é um serviço que atende a satisfação. Enfim, apesar da universalização, e eu sou do setor de telecomunicações, longe de mim negar os benefícios do serviço de telecomunicações, sem as redes, inclusive, não tem serviço de internet nenhum, nem aplicação nenhuma rodando. Mas o fato é que, para você ter um serviço de voz, de telecomunicações, você tem que observar um monte de regulações. Citei alguns exemplos aqui, que eu não vou entrar em uma educação muito técnica, como a Fabi falou, Ana, você está desviando do objetivo do painel. Mas, fato, falando de internet e das normas, essas são várias normas. A Anatel hoje obriga que uma empresa de telecomunicações tradicional observe mais de milhares de resoluções específicas sobre cada uma das coisas que elas precisam fazer. E as empresas de aplicativo de voz não precisam observar essas mesmas regras. E aí, diferentemente dos aplicativos de intermediação, por exemplo, de contratos de transporte, nós temos realmente uma empresa oferecendo o mesmo serviço de voz para os mesmos usuários, com obrigações regulatórias competentes. completamente distintas. E aí é que essa discussão do marco civil tem sido importantíssima para as empresas que trabalham em ambientes onde os serviços são substitutivos, porque o argumento da quebra da isonomia é um argumento que tem efetividade e que precisa ser analisado com cuidado. Na minha opinião, vai acabar sendo analisado pelo Poder Judiciário, porque a capacidade de solução administrativa desse tipo de conflito ainda é muito limitada. Mas o fato é que, hoje, a base jurídica para que isso se estabeleça existe. Não é, de forma alguma, na minha opinião, ilegal que se preste qualquer serviço que tenha qualquer funcionalidade de serviço de telecomunicações, usando a rede internet como suporte para oferecer aplicações e aplicativos dessa natureza. A lei, hoje, fundamenta isso e o importante, a Anatel, que é o órgão regulador desse setor, reconhece isso. A Anatel, até agora, não se manifestou ou impugnou como ilegais quaisquer desses aplicativos. Inclusive, nós temos recentemente, a imprensa tem divulgado a possibilidade das empresas de telecomunicações acionarem o WhatsApp na esfera administrativa, discutindo a questão da utilização do nosso número de celular. A Anatel já se manifestou previamente indicando que entende que o caminho legal para isso não está traçado e que, portanto, é uma questão que precisa ser enfrentada provavelmente pelos legisladores. A Regina já moderou aqui um painel que falou das iniciativas do Legislativo e do Executivo a respeito disso, mas, certamente, do ponto de vista da aplicação da norma vigente não encontra guarida. E a outra lei que precisa ser lembrada em um caso de aplicativo é o que a gente chama de lei do Serviço de Audiovisual de Acesso Condicionado que é a lei que regulou a TV por assinatura no Brasil. Que, mais uma vez, dispõe sobre serviços de entretenimento e vídeo para usuários numa determinada forma que é a forma de telecomunicações que é regulada e é extremamente regulada e serviços como os serviços over the top que, também, mais uma vez, não são regulados e, portanto, serviços como o Netflix, como o Hulu e outros serviços de vídeo que ainda não estão disponíveis no Brasil, mas, certamente, virão para cá, se colocam dentro de um âmbito de legalidade que permite com que essas atividades sejam livremente desempenhadas. Mais uma vez, o que eu gostaria de lembrar é o fato deles serem substitutos efetivos, diferentemente do caso do transporte, onde o aplicativo é um mero intermediador, tem levado a uma série de discussões sobre qual será a postura que os órgãos administrativos, agências reguladoras em geral e poder executivo em geral, além do legislativo, vão tomar com relação a esses serviços. Então, no caso do serviço que a gente chama de vídeo-on-demando, do serviço de aplicativo de vídeos, nós já temos uma discussão de uma iniciativa legislativa objetiva para fazer a lei do VOD, uma lei especificamente para tratar esses serviços como o Netflix. E é assim que eu acho que debates como esse da Branete são importantíssimos para que a gente se prepare para esse tipo de discussão, para que a gente possa argumentar se a ordem jurídica hoje vigente é suficiente para dar conta e que a internet deve se basear realmente naquele instrumento principal que é o marco civil da internet, que, como a ministra já bem colocou, prevê princípios que constitucionalmente já estão aí, como a livre iniciativa, a livre concorrência, defesa do consumidor, a finalidade social da rede, porque as redes de telecomunicações têm essa finalidade e não podem se furtar a tela. As redes têm um papel fundamental para que a internet evolua e, para que isso aconteça, não pode haver nenhum tipo de restrição ao uso da rede e, por isso, está prevista a questão do que a gente chama de neutralidade de rede, que é impedir que os detentores de redes de telecomunicações usem a rede para, artificialmente, transformar a sua experiência com um aplicativo, numa experiência ruim, seja derrubando o seu sinal de forma proposital, seja exigindo taxas que não estão previstas em regulamentação para cobrar para que esses aplicativos consigam distribuir os seus sinais, e a questão da preservação dos modelos de negócio, que, como a ministra já bem colocou, é um fundamento do marco civil e deve permitir com que as pessoas tenham ideias e consigam estabelecer essas ideias e usar a rede para disseminar esse novo mundo. Então, concluindo, eu acho que, dentro da perspectiva do que a gente chama de internet das normas e as normas proliferam, a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao regular o ambiente de internet com a nossa tradição, que eu sintetizo da seguinte forma, para cada ideia é uma lei, para cada ideia é um regulamento. E eu fui, durante muitos anos, membro do Poder Executivo Federal, trabalhei na função de regulador e sei que, a maioria das vezes, a intenção é a melhor das intenções. O corpo do Poder Executivo hoje está muito bem qualificado, passou por um processo de anos de concurso e, onde existe inteligência específica, formação específica, por exemplo, citando a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional do Cinema, que é o órgão regulador que regula os serviços audiovisuais no Brasil, nós temos essa expertise e, muitas das vezes, a intenção é a melhor, mas a falta de conhecimento e de reconhecimento do ambiente de inovação é um problema muito grande. Então, a regulamentação pode não oferecer solução alguma para muitas das preocupações que estão sendo colocadas na maioria desses casos e a regulação, efetivamente, não opera milagre. Se operasse, nós teríamos serviços maravilhosos à nossa disposição, infelizmente, nós sabemos que não é o caso. A outra coisa que eu acho bastante importante é que os reguladores têm que trabalhar de forma conjunta, porque, se cada um quiser fazer uma lei sobre um determinado pedaço da internet e tratar isso de forma estanque, nós vamos ter a lei de cibersegurança, que é essencial. Nós temos, depois do caso de Snowden, diversos desdobramentos de regulações administrativas no Poder Executivo sobre cibersegurança, nós temos privacidade, nós temos órgãos de regulação financeira, nós temos os órgãos técnicos de regulação dos serviços que precisam trabalhar juntos para que isso não se transforme em uma panaceia legislativa que impeça o desenvolvimento desse serviço. E, basicamente, fazer com que, aquilo que a ministra bem colocou, que o usuário participe dessa discussão de forma mais ampla possível, porque, afinal de contas, nós somos os principais interessados nesse desenvolvimento e nessa nova era. Muito obrigada, Ana. É muito interessante. Eu ia falar que é muito interessante isso porque a gente está dentro da indústria ver justamente isso, que nós somos consultados pelos nossos colegas do exterior, falar assim, eu posso lançar isso aí no Brasil? E, muitas vezes, você esbarra na regulamentação, por exemplo, normas do Banco Central. Ah, eu posso fazer isso aqui? E a gente vê que quem sofre é o usuário, porque a gente costuma dizer às vezes que o usuário de internet brasileiro acaba, às vezes, sendo um usuário de segunda classe. Quer dizer, a gente não pode ter o serviço da Apple, do iTunes, a gente não pode, sei lá, do mesmo nível. E a gente quer usar, a gente quer ter o acesso. Aí você fala, ah, mas aí vai fazer pirataria. Mas, se for acessível de uma maneira legal e o usuário poder consumir e pagar, ele não vai optar pela pirataria. Exatamente. Então, quer dizer, realmente, essa questão da regulação para nós, espero que a gente consiga realmente ter essa clareza de que o proibir ou o controlar ou não sei o que, acaba não sendo benéfico para o povo brasileiro e para o desenvolvimento. Muito embora, eu acho que as coisas precisam e vão se equilibrar. Eu gosto sempre de falar disso, uma das histórias mais bacanas que eu aprendi lá no Google, que é no prefácio daquele livro do Lawrence Lessig, que é o Free Culture, é um professor de Stanford, ele conta do caso, um caso emblemático da Suprema Corte Americana, a senhora falou de um economista de 1940, essa decisão também é dessa época, é quando começou a aviação nos Estados Unidos. E as pessoas não estavam acostumadas com aquilo, o avião passar em cima das propriedades e o avião fazia barulho e o direito de propriedade naquele momento ele era como se fosse ilimitado, era para cima e para baixo, não tinha o conceito de espaço aéreo. Então, uma granja tinha localizado perto de uma base aérea e entrou com uma ação acusando de trespassing, de violação da propriedade. E a Suprema Corte Americana naquela época falou, olha, não dá para impedir o desenvolvimento da tecnologia, então nós vamos ajustar o direito de propriedade, o senhor não é dono de tudo para cima e para baixo. O espaço que o avião precisa é de interesse público e tal. Então, quer dizer, também existe esse choque, nós estamos em uma revolução e temos que ter paciência porque as coisas vão ir se equilibrando. E como você colocou, só citando um exemplo, muitas vezes as aplicações são soluções para problemas que nós viemos enfrentando. Por exemplo, pirataria da música. Os aplicativos de música, eles têm tomado cada vez mais a disposição de dezenas e centenas de usuários de pagar uma mensalidade barata por mês para ouvir música de forma ilimitada e parar com isso de consumir e fazer download ilegal de músicas. Então, as soluções acontecem. conto.